Para endividamento da prefeitura. E agora pela segunda vez, hoje, aqui no plenário, o senhor tentou e ganhou. Só eu dos 35 votei contra. 34 concordaram com o senhor. Mais uma vez, segundo empréstimo agora no BNDES. Para quê? Qual é a destinação? Porque dessa vez, nem satisfação foi dada da destinação deste milionário empréstimo no BNDES. Então, no plenário, aconteceu o Cajuru no voto. Desta forma, 30 segundos, jogo rápido.